Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada nesse vídeo aqui eu vou comentar mais assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale e bom, nos primeiros de tudo eu queria saber a opinião de vocês então a respeito das skins do Naruto que chegaram hoje o próprio Naruto, o Kakashi, a Sakura, o Sasuke se vocês gostaram também dos outros itens do conjunto, comentem aí já que hoje de manhã, recém tinha sido lançado, estava naquele hype mas muita gente não tinha comprado ainda as skins agora acredito que muita gente já comprou, já jogou com elas então comenta a sua opinião de 0 a 10 se você comprou as skins qual você mais gostou, qual nota você dá para cada personagem e pelo que eu notei o hype desse parceiro foi realmente insano demais e só um lembrete aqui que se você quiser comprar os itens do Naruto sei que muita gente está comprando e quiser dar uma força para o conteúdo do canal utilizando a tag Vagabito na loja, eu ia ficar muito grato não esqueça de apoiar algum criador na hora de comprar os itens do Naruto e se você escolher aqui o canal eu ia ficar muito feliz, beleza? e uma coisa que eu comentei no short postado mais cheio caso você não viu, é a questão do visual do ônibus de batalha se você não percebeu o ônibus de batalha estava com a bandana do Naruto, bandana de ninja então está aí na Epic Games colocando uma temática do Naruto no ônibus o que geralmente não acontece é bem difícil a Epic colocar o estilo do ônibus é só por conta de uma parceria e agora com o Naruto isso aconteceu ou seja, demonstrando que sim a Epic Games tem noção que essa parceria é muito gigante tá ligado? e olhem só, já aproveitando aqui o assunto dos itens do Naruto uma coisa que eu não vi muita gente comentar é sobre essa delta do Kurama que vai ser uma recompensa gratuita em um evento que pode começar muito em breve porque a Epic Games colocou na matéria lá no site deles todos os detalhes dos itens do Naruto e tudo mais e lá embaixo no final da matéria olhem só o que está escrito batalha da comunidade fique atento aos próximos anúncios pois um deles dará a você a oportunidade de ganhar conteúdo no jogo incluindo a Zadelta Kurama ou seja, todo mundo sabe a batalha da comunidade quando geralmente você escolhe um time de um criador de conteúdo alguma coisa assim e o time vencedor consegue uma recompensa o segundo colocado também geralmente consegue até o terceiro colocado então quem sabe a recompensa do time vencedor vai ser a Zadelta do Kurama aqui eles já confirmam que sim a Zadelta vai ser uma recompensa gratuita aí desse evento então fique esperto até o momento a Epic Games não comentou mais detalhes aí do evento da batalha da comunidade assim que eles divulgarem mais informações é claro eu vou estar atualizando vocês aqui no canal beleza? mas eu acredito que isso vai acontecer aí já nos próximos dias e para fechar aqui o assunto do Naruto uma parada que eu achei engraçada que a galera comentou também é que nessa matéria a Epic Games eles deixou na cara dura que eles já tinham noção dos vazamentos e especulações da comunidade sobre o Naruto porque olhem só eles colocaram ali no título Naruto mais Fortnite finalmente chegou e ali embaixo está escrito a espera acabou tipo assim é como se eles tivessem divulgado o Naruto muito antes o que não foi verdade tipo a Epic Games só divulgou o teaser alguns dias atrás do Naruto e só isso oficialmente falando a questão de a espera acabou finalmente chegou é por conta claro dos vazamentos e especulações que já estão circulando na comunidade já fazem muitos meses então a Epic Games já tinha ciência disso tá ligado? então eles deixaram aqui na cara dura que eles tem noção dos vazamentos que são importantes para gerar hype aí dentro da comunidade e mano olhem só uma parada também bem importante é que hoje voltou os carrinhos de supermercado eu acho engraçado isso aqui porque eu tinha feito um vídeo rankeando os veículos aí do jogo da história do Fortnite há um tempinho atrás e eu falei do carrinho de compras que poderia voltar que era um item bem divertido e ele não voltava há muito, muito tempo e agora ele voltou tá ligado? simplesmente do nada tá escrito o seguinte ali embaixo favor limpar o corredor de bebidas os carrinhos de supermercado voltaram para a ilha coloque um amigo no carrinho passeio com estilo clássico veículo encontrado em lojas e áreas residenciais como via do varejo e alameda arborizada tá? então tá aí você pode encontrar geralmente nas cidades aí o carrinho de supermercado e pra quem não jogava na época acredito que muita gente não jogava porque é um veículo bem antigo bem clássico como diz ali você pode colocar um seu amigo ali no carrinho você pode andar com ele é um item é claro só pra você se divertir acho que hoje em dia a galera talvez não vai usar tanto assim como usava antigamente mesmo assim tem uma parada interessante que esse veículo acabou de voltar no jogo e uma coisa super importante também é a questão da votação financiamento do robô bruto que hoje apareceu no mapa você pode financiar ele e galera no momento já tá em cerca de 25% financiado então não tem jeito o robô bruto vai voltar no fortnite já nos próximos dias e eu não sei se vocês notaram eu comentei hoje também mais cedo sobre isso que a Epic Games é muito inteligente eles sabem que o robô bruto era muito hateado pela comunidade eles tem noção que se eles colocassem de volta ia dar muito hate e tudo mais e eles colocaram logo hoje quando teve o lançamento dos itens do Naruto então eles são muito inteligentes colocando essa volta do robô tipo o financiamento ali no mapa porque a galera não tá falando muito sobre isso o pessoal tá falando mais sobre o Naruto logicamente então deu uma apagada aqui no robô bruto pra não ter tanto hate como era antigamente mas enfim fique ligado que o robô bruto vai voltar já nos próximos dias pelo jeito ao decorrer desse financiamento só que uma parada importante é que tanto o carrinho de supermercado que eu acabei de falar como esse robô bruto quando voltar e a Kunai que é o item mítico do Naruto que foi lançado hoje não estão disponíveis em partidas competitivas então se você joga modo arena campeonato esses itens ainda lançados hoje não vão aparecer nesse tipo de modo e galera as especulações e os vazamentos estavam corretos hoje foi 100% confirmado que a próxima temporada já vai ser o capítulo 3 porque foi encontrado nos arquivos essa tela de carregamento que vai ser a tela do evento final do capítulo 2 então já dando pra gente final do capítulo 2 ou seja a próxima temporada no próximo mês já vai começar o capítulo 3 do Fortnite e aparentemente a Epic já deu um teaser pra gente aí de coisas que podem chegar no próximo capítulo porque eles colocaram uma matéria falando sobre o competitivo da próxima temporada e tudo mais e mostrou essa imagem aqui que aparentemente você já olha você já vê uma cidade completamente diferente e já tem uma galera comentando inclusive o Hypex falou sobre isso que pode ser uma cidade do capítulo 3 ali do lado esquerdo a gente pode ver vários prédios e tudo mais e aparentemente uma cidade bem grande e outra coisa que aparece nessa imagem se você não percebeu ali na frente mesmo a Skimmons está deslizando que se eu não me engano apareceu no trailer da temporada também uma personagem deslizando a galera já tinha comentado um pouco sobre isso e agora de novo apareceu essa mecânica de deslizar tá ligado que possivelmente vai ser lançada no próximo capítulo lembrando vocês que quando virou pra esse capítulo 2 foi lançado muitas novas mecânicas habilidades por exemplo você pescar e tudo mais então eu acho sim muito possível que essa parada de deslizar vai ser uma mecânica do próximo capítulo e também na cidade ali do lado esquerdo vai ser uma cidade do mapa da próxima temporada barra capítulo do jogo então tá aí o primeiro teaser não oficial aparentemente do próximo capítulo comente aí como é que tá seu hype a respeito da próxima temporada do lançamento do capítulo 3 realmente estavam corretos os vazamentos e especulações que eu tinha comentado com vocês aqui no canal mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui o que você achou então dos itens do conjunto do Naruto a Esa Delta do Kurama vai ser uma recompensa de um evento de batalha da comunidade que vai ser anunciado nos próximos dias pela Epic então se você tá afim de pegar a Esa Delta fique ligado assim que o evento for oficialmente anunciado tiver todos os detalhes eu vou estar comentando por aqui com vocês e se você gostou do vídeo deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito mesmo e claro né mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes aí do jogo né pra saber também que agora já é confirmado o próximo mês o capítulo 3 chega no Fortnite então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows eu fui e aí Obrigado.